Eu sou Daniela Abreu e eu vou ler pra vocês um relato do site casafantasma.org Mas antes de começar o relato, eu gostaria de pedir pra vocês seguir o Instagram do podcast que é o assustadoramente__podcast Ah, e você tem algum relato pra contar? Envie no e-mail assustadoramente__outlook.com Esconde, esconde Isso aconteceu algumas noites atrás Eu estava deitado na cama, me preparando para dormir Eu tinha acabado de desligar meu abajur Com a cabeça deitada no travesseiro, eu dei uma olhada na porta aberta que levava para o corredor e notei uma névoa flutuando Eu moro sozinho, então não podia chamar ninguém pra ver aquilo Eu estiquei a mão e acendi o abajur e a névoa desapareceu Sendo curioso que eu sou, eu apaguei a luz novamente E a névoa estava lá parada na minha porta Eu achei que fosse os meus olhos me pregando alguma peça Então eu fiquei olhando a névoa Até que eu notei que tinha a forma de uma garota Tinha quase um metro de altura Mas eu só podia ver o contorno Então, em uma voz meio abafada Eu a ouvi dizer Vem me procurar Ou alguma coisa parecida Eu já estava bem assustada a essa altura Então eu só cobri o meu rosto com cobertor E tentei dormir E comecei a tremer Depois de uns cinco minutos Eu ouvi aquela voz de criança novamente Como se estivesse cantarolando algo Então eu coloquei a cabeça para fora do cobertor E olhei de novo para a porta E a névoa com forma de menina Estava a alguns passos mais perto Dessa vez eu conseguia enxergar os olhos Mas só os olhos O resto todo estava faltando Os olhos eram verdes como duas esmeraldas Ela falou de novo Vem me procurar Já completamente apavorado Eu levantei Para ir procurá-la Ou ver o que ela queria E no instante Em que eu coloquei o pé no chão A névoa flutuou para fora do quarto E desceu pelo corredor Ela tinha saído E eu não sabia para onde ela tinha ido Mas parecia Que ela estava indo para a cozinha Eu fui até a porta da cozinha E a abri E um vento passou por mim E eu vi a névoa aparecer E sumir quase que no mesmo segundo Na frente da geladeira Então eu fui até lá Abri a porta E uma grande nuvem negra Com o mesmo formato da garotinha Agora completa Com todas as características Que ela não tinha antes Saiu de lá correndo Os olhos dela Eram o mesmo tom De verde esmeraldo de antes E os seus cabelos Tão negro Como o céu da meia-noite E ela sussurrou Você me achou Depois que isso aconteceu Eu nunca mais vi nada de estranho Acontecer aqui em casa Eu não sei quem era a garotinha Ou por que ela estava aqui Mas eu espero nunca ter de brincar De esconde-esconde com ela novamente Aquilo quase me matou de medo Você pode achar Que eu sou louco Ou que era um sonho Mas eu sei Que aquilo que aconteceu comigo Foi real Esse relato foi enviado Por Jaumir De São Paulo Eu não sei speak Eu não sei quem era o nies Eu não sei quem era o natural Porque eu já画ia há Essa essa seca Eu não sei Eu não sei quem era o mundo Eu29 Então eu sei quem era o céu